Fala, galera! Por aqui é o Professor Marcos Enes, um monstrão da Química, e esse é o... Química do Monstro? Não! Esse é o ProENEM, é sim! Estou aqui de convidado no ProENEM pra gravar um vídeo de reações orgânicas pra vocês, sim, só o fino do fino, só um petisquinho de reações orgânicas pra vocês, mas primeiro, aquele pedaço maroto, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que rola no ProENEM. E é claro, né? Sempre fica ligado quando sai uma aula nova. E deixa aí também o seu like pra dar aquela moral pra gente, conteúdo gratuito, só te pedir uma inscrição e um like. Fala sério! De graça, então, bora pra aula! Resumo monstrão! Se não é resumo, nem resuminho, é resumo monstrão, é! Então, bora falar de reações orgânicas. Galera, eu trouxe aqui os cinco principais tipos de reações orgânicas pra vocês. Claro, são muitas reações orgânicas, a gente tem várias. Eu trouxe só cinco exemplos aqui pra vocês. As cinco principais reações orgânicas são quais? Adição, eliminação, substituição, oxirredução e polimerização. Mostrão, que reações são essas? Vem comigo, olha só. Todas essas reações aqui têm um padrão, têm uma cara, têm um jeitão totalmente próprio de cada uma delas. Quando você tem uma reação de adição, você tem dois reagentes formando um único produto, EY. Essa reação geralmente acontece mediante a quebra de ligações pi, beleza? Se vai quebrar uma, duas ligações pi, depende da reação. Qual é a reação, beleza? Então, ó, essa ligação pi aqui, ó, vai rolar quebra de ligações pi. Se vai quebrar uma ligação pi, vão quebrar cinco, três, depende do tipo de reação, beleza? Geralmente é a quebra de uma ligação pi só, beleza? Vamos lá. Então, reação de adição, reação de eliminação, olha o nome, vou eliminar, vai ter a saída de um grupo do meu composto. Então, nas reações de eliminação, a gente tem geralmente um reagente e dois produtos, beleza? Eu vou ter a saída de um grupo de dentro da minha molécula. Então, A formando B mais C. Show, daqui a pouco eu venho, tintim por tintim nos exemplos, vamos lá. Depois, substituição, não é o nome? Substituição, vou substituir. Tinha um lá grudadinho, vai, sai um, entra o outro, beleza? Então, eu vou ter uma substituição, eu tenho tipo AB mais C, o C entra no lugar do B, eu vou ter AC mais B, beleza? Reação de substituição. Reação de oxirredução, galera, oxirredução, muita atenção. Por quê? Na orgânica, se a gente fosse guiar pelo NOX, né, oxidação é aumento do NOX, redução é diminuição do NOX, fica complicado, né? Calcular NOX em composto orgânico é sempre algo um pouco mais trabalhoso do que na química inorgânica. Então, o que a gente vai fazer? Olha, pelos oxigênios e hidrogênios do composto, se eu tenho um aumento no teor de oxigênio, olha aí, tá aumentando o oxigênio, eu tô sofrendo uma oxidação. Então, nas reações de oxidação, eu tenho, além do aumento do NOX, de um dos carbonos da molécula, eu tenho um aumento do número de oxigênios, eu tenho um aumento na quantidade de oxigênios do composto. Então, aumentou o índice de oxigênio, nós temos o processo de, eu vou colocar aqui, oxidação. Tudo bem? Agora, aumentou a quantidade de hidrogênio, a gente tem a redução. Quando você diminui a quantidade de oxigênio, você automaticamente aumenta a quantidade de hidrogênio. E quando eu aumento a quantidade de oxigênio, eu diminuo a quantidade de hidrogênio. Show? Então, aumentou o oxigênio, diminui o hidrogênio, oxidação. Aumentou o hidrogênio, diminui o oxigênio, redução. Show de bola? Beleza! Depois, polimerização. Galera, polimerização é formação de polímeros, formação do PVC, formação do Kevlar. Todas essas reações são reações de polimerização. Beleza? Vamos agora aos exemplos. Agora eu vou um pouquinho mais devagar. Estou acelerado. Na reação de adição, eu trouxe a hidrohalogenação, ou adição de hidrácido. Segue uma regra, chamada regra de, vocês com certeza já ouviram, se não ouviu, está ouvindo agora. Regra de Markov-Nikov. Beleza? E aí, Markov, para nós, os íntimos. Então, o que a regra de Markov fala? O hidrogênio, numa reação de adição, sempre será adicionado ao carbono mais hidrogenado. Quem tem mais, ganha mais. Quem tem mais, ganha mais o quê? Hidrogênio. O hidrogênio vai entrar no carbono que tem mais hidrogênio. Carbono mais hidrogenado. Olha para cá. Eu vou ter quebra dessa ligação pi, beleza? Essa ligação pi aqui. E aí, os hidrogênios que estão ligados aos carbonos que participam dessa ligação pi, são os hidrogênios que eu vou ter que contar. Esse carbono da esquerda, ele tem quantos hidrogênios? Um só, beleza? E esse carbono aqui da direita, ele tem um, dois hidrogênios. Por quê? Ele tem dois hidrogênios porque ele está fazendo uma, duas ligações só. Enquanto esse carbono de cá, o da esquerda, está fazendo uma, duas, três ligações. Então, ele só tem um hidrogênio. Ei, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Eu sei que você sabe. Você prestou atenção agora a pouco. Então, o hidrogênio entra aqui, nesse carbono de cá. Enquanto o cloro entra, uou, nesse carbono de cá. Tudo bem? Então, o nosso produto final vai ser esse composto aqui. Seguindo a regra de Markov, o cloro vai entrar no carbono de número 2. Então, está aqui, ó. Cl vai ser o 2-cloropropano. Sem nenhum outro subproduto. Trante. Beleza? Show. Esse é o produto. Era para fazer assim, fiz assim, ficou esquisito. Assim. Beleza? Então, ele vai ser o produto majoritário da nossa reação. Beleza, galera? Reação de eliminação. Vamos lá. Eu botei dois exemplos aqui. Por quê? Eu gosto muito de falar dessas duas reações aqui, que são duas reações que aparecem muito. São as reações de desidratação. Beleza? Eu vou até colocar aqui, ó. Desidratação. Beleza? Só que essas duas reações de desidratação são um pouquinho diferentes. Olha lá. 170 graus, ácido sulfúrico. E a de baixo, 140 graus, ácido sulfúrico. Se liga que só esse detalhezinho da temperatura faz toda a diferença. Quando eu tenho 140 graus, eu tenho uma reação de desidratação intermolecular, ou seja, entre moléculas. Então, eu vou ter uma molécula desse álcool aqui desidratando com outra molécula de álcool. O que eu vou fazer? Uma reação de desidratação entre moléculas, intermolecular. E aí, eu tenho um éter como produto. Aqui, ó. Nosso produto vai ser esse. Eu pego essa molécula aqui, vai desidratar com outra e formar um éter. Outra molécula vai chegar aqui do lado. H com o H da outra molécula. Plá! Eu vou ter esse aqui de produto final, ó. Pá! Dois carbonos com oxigênio. Peguei essa parte aqui com oxigênio. E aí, eu vou pegar essa outra parte da outra molécula. Pá! Pum! Formei o etoxetano. Etoxetano mais água. Show! E a 170 graus, olha aí. Só aumentei a temperatura em 30 graus. Beleza? Aumentei um pouquinho a temperatura, mas já faz toda a diferença. A desidratação não mais será intermolecular, ou seja, entre moléculas. Será intramolecular, ou seja, dentro da molécula. E aí, a gente tem uma outra regrinha, que é a regra de Saitsev, beleza? E a regra de Saitsev diz o quê? O hidrogênio vai sair sempre do carbono menos hidrogenado, beleza? Vou colocar aqui o nome pra você dar um pesquisadão depois. Afinal de contas, eu tô só fazendo um resumo monstrão aqui pra você. Saitsev, beleza? Que diz que o hidrogênio vai sair sempre do carbono menos hidrogenado. Então, aqui, o produto final vai ser a hidroxila vai sair de qual carbono? Ora, a hidroxila só pode sair desse carbono que eu destaquei em azul. Afinal de contas, ela tá ligada nesse carbono. E qual o outro carbono que pode perder aqui? Perder o quê? Perder hidrogênio. É o carbono vizinho, é o carbono aqui da esquerda. Então, um desses três hidrogênios vai ser eliminado. De que forma, monstrão? Vai ser eliminado assim, ó. Eu vou ter a saída desse hidrogênio junto com a hidroxila. H com OH forma o quê? Água. Já era. Então, além de formar água, afinal de contas é uma reação de desidratação. Desidratante, tá perdendo água. Eu vou formar uma ligação pi aqui entre esses dois carbonos. Então, o produto final aqui será um alceno. Beleza. Essas reações de desidratação entre álcoois formam alcenos. H. H. Aí vai ter um H aqui. Vou botar pra baixo só pra não pegar outro aqui. Então, o eteno mais H2O. Tranquilo? Beleza? Foi. Passa pra próxima. Reação de substituição, pessoal. Substituição, a gente vai ter um grupo entrando no lugar de um outro átomo no composto orgânico. Então, eu tenho aqui, ó, AB mais C formando a C mais B. Quem é que vai ser substituído aqui nessa reação? Aqui, galera, é uma reação que cai. Vem, cai de espinca, de tanto que cai. Reação SAE, substituição aromática eletrofílica. Mais especificamente, eu tô falando aqui pra vocês de uma reação, vou até colocar o nome aqui, ó, chamada de nitração. Beleza? Reação de nitração. Eu vou ter esse anel aromático aqui sofrendo uma substituição. Então, vai sair um dos hidrogênios do anel. Cada carbono aqui tem um hidrogênio, né? Eu vou destacar qual? Esse. Por quê? Porque foi o que deu espaço. Hi, hi! Os outros não têm espaço, eu queria fazer outro, eu não consegui. Mas, enfim, esse hidrogênio vai sair. E quem é que vai entrar no lugar dele? Você vai enxergar o ácido nítrico dessa forma aqui, ó. Chama, outra cor aqui, ó. Vou chamar em preto aqui, ó. OH ligado ao NO2. Eu posso escrever o ácido nítrico assim. Sim. Confia em mim, vem comigo. Vem, ó. Eu tenho OH com carga negativa, né? Uma hidroxila. E o NO2 com carga positiva. Galera, quem entra no anel no lugar do hidrogênio é sempre que tem a carga positiva. Então, quem é que vai entrar? O grupo nitro. Por isso que a reação se chama nitração. Ah! Então, se liga. O nitro vai entrar onde? No lugar do hidrogênio aqui no anel. E o hidrogênio, monstrão? Ué, o hidrogênio vai se ligar com quem? Olha que coisa linda. Vai se ligar com a hidroxila. Hum, então se ele se liga com a hidroxila, eu formo o quê? Água. HOH no orgânico, você tá ligado? Que é água. Que coisa maravilhosa. Então, aqui, ó. Qual o produto final? Eu vou ter o anel. Aromático. Não perdeu a aromaticidade. Ele nem quer perder a aromaticidade. Isso é bacana pra ele. Estabilizante, né? Aqui, pá, pim, pô. Aqui eu vou colocar o grupo nitro. NO2, formei o nitro benzeno. Mas, o H ligado ao OH. Vou até botar em verdinho aqui, ó. O H com o OH. H com o OH, formou o quê? Água. H, 2, ó. Show? Tá lá. Nitro benzeno mais água. Uau, malabares, compilou. Vamos lá. Vamos continuar. Substituição foi. Oxirredução, vambora. Pessoal, oxirredução, se eu colocasse aqui um exemplo de oxidação e um de redução, não ia caber no quadro. Então, eu coloquei um exemplo só de oxidação. Mostramos como é que de olhar pra essa reação, eu sei que era uma reação de oxidação. Por quê? Por conta desse cara aqui, ó. Tá vendo aqui, pequeditinho? É o KMNO4, permanganato de potássio. Beleza? Ele é um agente oxidante, um forte agente oxidante. Por quê? Olha o NOX do manganês aqui. Mostrou o NOX, é muito chato. É nada. NOX é importante pra caramba aqui, ó. Ó, oxigênio vale menos 2, potássio, tá na família 1A, vale mais 1, beleza? Menos 2 vezes 4, menos 8, com mais 1, menos 7. Então, pra matar esse NOX, essa carga, né, o manganês tem que ser mais 7. Opa! Então, mais 7, cara. Ele vai fazer o que aqui? O manganês vai de mais 7 pra mais 9? Mais 7 pra mais 15? Claro que não! Ele vai de mais 7 pra mais 5, mais 7 pra mais 2, mais 3. Ele vai diminuir seu número de oxidação. Então, o manganês reduz. Se ele reduz, ele faz alguém se oxidar. Hum, então ele é um bom agente oxidante. Ah! Então, sempre que você tiver um composto aqui em cima da seta, que tem um metal com o número de oxidação elevado, vou repetir. Metal com NOX elevado, com o número de oxidação alto, já desconfia a reaçãozinha de oxidação. Permanganato, dicromato, de potássio também, geralmente vai ser reação de oxidação. Trantes? Então, se é oxidação, vai aumentar o índice de oxigênios. E aí, oxidação de aldeídos, o aldeído oxida para ácido carboxílico. Então, de etanal, eu vou para ácido etanoico, dupla O simples, OH. Tranquilão? Beleza? Tá lá. Por que oxidou, monstrão? Galera, quantos oxigênios eu tinha aqui? Um só. Quantos oxigênios eu tenho aqui agora? Que lindo! Exatamente o que a gente havia dito. O índice de oxigênios aumentou. E o índice de hidrogênio diminuiu. Esse carbono aqui agora tá ligado a menos hidrogênios do que ele tava ligado antes. Ele tava ligado a quantos hidrogênios? Aqui, a um só. E agora, esse carbono aqui, ó. Vou desenhar ele aqui pra você. Eu desenho, sem problema. Aqui, ó. Esse carbono que eu destaquei em verde, ele tava ligado a um hidrogênio. E agora? A nenhum. Beleza? Então, você não tá ligado a nenhum hidrogênio. Ele aumentou o número de ligações que ele faz com o oxigênio. Ele sofreu oxidação. Lindo demais, né? Fala sério. Beleza, fechou. Pra finalizar, nem parece que já tá chegando no final. O que é isso? Foram o quê? Dois minutos de aula? O que é isso? Vamos lá. Polimerização, galera. Formação de polímeros. Poli. Muitos, meros, unidades. Você vai pegar esse monômero e vai repetir esse monômero várias vezes. Beleza? Então, um monômero, combinado a várias outras unidades de monômero, gerará um polímero. Poli. Muitos, meros, unidades. Então, aqui eu tenho o eteno e a parte N aqui na frente. Eu vou pegar várias unidades do eteno. Vou ter quebra dessa ligação pi aqui. A ligação pi irá quebrar. Tranquilo? Não é a dupla que quebra não? Só a ligação pi. Tranquilo? E o que acontece? Ele tinha lá dois carbonos ligados um ao outro com ligação dupla. Pá! Quebrou a ligação pi. Opa! Abriu uma valência aqui e abriu uma valência aqui. Então, esses átomos de carbono, eles podem agora se ligar pra lá e pra cá. Agora, você imagina várias pecinhas dessas com duas ligações podendo ser feitas. Uma numa ponta, outra na outra. Uma pontinha de uma ligou com a da outra, que liga na outra, na outra, na outra, na outra. E aí você tem a formação do polímero. Se ligou? Tranquilo? Aí, ó. Só uma observação. Mostrou? Uma vez apareceu na prova minha oligômero. O que é um oligômero? Vê aqui na minha cabeça agora. Baixei e vou falar pra você. Polímero é quando você tem formação de um composto por várias unidades de monômero. Não sei quantos monômeros tem. Agora, oligômero é o quê? Por exemplo, um carboidrato, um dissacarídeo, por exemplo. Você tem lá, vamos pegar aí a lactose, beleza? A lactose é um dissacarídeo. Formado pelo quê? Pela galactose e a glicose, se não me falha a memória. Então, você tem aí dois carboidratos formando um dissacarídeo, certo? Dois monossacarídeos formando um dissacarídeo. Então, esse dissacarídeo é o quê? É um oligômero. Você sabe quantas unidades daquele monômero você tem. Eu tenho dois monossacarídeos formando um dissacarídeo. Se ligou? Beleza? Então, polímero é outro papo. Você tem várias unidades de repetição. Não sei quantas, beleza? Maravilha! Então, aqui, como é que vai ficar o nosso polímero? A partir do eteno, eu vou ter a quebra da ligação pi. Quebrou a ligação pi, eu tenho o hidrogênio aqui para cima, o hidrogênio para cima, o hidrogênio para baixo, o hidrogênio para baixo e a ligação se estende para cá para o lado e se estende para cá também. E eu coloco um N porque eu não sei. São N unidades, beleza? Então, eu tenho aqui o eteno. E aqui eu tenho o polieteno. Tranquilo? A polieteno é o PET? Não, gente. PET é polipereftalato de etileno, beleza? É outro composto, tá tranquilo? Aqui é o polieteno. Espaço agora para você tirar aquele print esperto, né? Tem que ter. Tira o print aí. Opa! Printou? Beleza! Galera, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela confiança. Fiquei muito feliz de estar aqui no ProEnem. Um prazer enorme. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Monstrão da Química. E, é claro, se inscrever lá no canal Lives toda semana. Química do Monstro. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima. Fui!